Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Meu Meg é isso Gm500 não virou roda, hein? Tô de MNUZ Opa, eu tô... Bota, bota MT Tô de AN Só venha Olha, tem arma de um tiro pra comprar já não, né? Vou passar pra matar Caralho, filha, não sei se é essa, né? Tem um na casa de asters, na esquerda Dois Marquei daí, ó É dois, tem um na direita também Na janelinha da direita Direitão aí Na janelinha da direita, tá ligado? Deitaram aqui Deitamos aqui, ó Deitou nada Dois de life, ó Entrou no quarto um Vou abrir aqui, vou dar Marquei aqui É dois É dois É dois marcado Tô chegando Não, lá Já o Jaime não Só de cofão MT Segurão Vamos na janela da direita Vamos na janelinha da direita Bruxa do Charo, meu Charo Pulou em mim 7, 7 2, 3 3, 5, 6, 7 3, 5, 5, 5, 6 5, 6, 7 26, 25 Tira, morreu Rapaziada, levei a barra que deram Nem pra mim, rapaziada Dá lá Trinta, trinta, dois de trinta, César, nesse marcado Derrubei um Saiu minha placa, véi Toda vez que eu vou subir capa, tá saindo minha placa Já Marquei um aí, ó Olhei, olhei, César Tem dois caras aí, dois caras aí Passou um Dois na esquerda, dois na esquerda, dois na esquerda Costa, 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 Zato Na garagem, marcado Vem cá, Zato, vem cá Eu tenho um, mais outro Marcado Boa, Fagin Tô na nossa costa agora Saiu, tá roxando aí, roxando aí, roxando aí O MT Muita de mag 7, rapaziadinha Cara Tá na W, né Tá na W Três, aqui, né O outro tá pro direito, o outro tá pro esquerda Recorre, recorre, recorre Ruxa, ruxa nele Tô na amarela, tô na amarela Ruxa nele, ruxa nele Marqueira pro esquerda Marcado, marcado Capas, dois capas, três capas, três dois Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tem capa, tem capa, César, nesse marcado Marquei? Marquei? Uma bala, 134, 134 Parou, mira Marquei? 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 Não Marquei? 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 S refeis Kar Rot Lardera al すfal Marquei? Marquei? takot ir Mon intentional Marquei? Cuidado Entrou na casa. Pulou 12 mil, pulou 12 mil. Puxou 8 com faca aqui, ó. 170 numa arcada. Dois capas no outro, três capas. Deitei. Deitei outro, deitei outro aí. O outro tá na escada, velho. Tinha dado de 170, sem colher, tio. Ação direita. Derrubou direita. É isso, tá misto. Boa. Passou pra salvar. Ui, você já tá aplicando o rushador aqui já. Um, 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 um. Passou à esquerda, biblioteca. Tem um pra ele. Tem um groto aqui no esquipinho, faca. Tem um pra frente dele. Aqui, faca, tá aqui ainda. Tem bolha, faca. Tá avançando. Eita porra, é doido. Sai, sai, sai. Já me saí, já não dá isso aí. Meu pé é dois. Três. Tem um recuado, tem um recuado. Três, tem um pé. Play de maluco lá, menino. E tem um... Atrás da seca, velho. Da seca do meio, é. Play de maluco já. Tipo, se ficar esferando é. Tô jogando na minha esquerda aqui, ó. Fechando, zé? Tá. Tá nesse gelo aí, usado. Uhum, recuou. Dois, dois. O bomba... O bomba sem colete. O bomba sem colete. O bomba, é o bomba. É o bomba, é o bomba. Bora, bora. Tem que jogar aqui, ousa. O bomba sem colete. Ai, que 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 deve ser a curva dele. Bomba na esquerda, na secada esquerda. Bomba? Você sai do churro. Joga direita aí, vocês aí. Tá com o jogo, tá com o jogo avançado aí, ô. Não tem, não tem, não tem. Pois é. É tudo. Vou jogar esquerda. Vou fazer jogo esquerda aqui. Fazer... O cara recuou seca todos. Caralho, tá foda, né, homem? Caralho. Tem que encostar aqui, entende? Tem. Eita, Mac. Vamos ter que ruxar eles, velho. Vamos fazer jogo esquerda ou direita? Normalmente vai ser esquerda. Entra na casa. Ninguém esquerda. Vai ser esquerda que ele vai vir, tá? Tranquei a casa. Tranquei a casa. Boa. Tem que ser direito aí. Vai pro lado. 150. Tem capa no outro. 31. Caralho, Mac 7. Poxa, a mira gruda em todos. Já era. Vou pegar na direita. Ah, meu Deus. Tô aqui na esquerdinha. Tô aqui na esquerdinha. Passa pra 60 e não marcar. Marcha, marcha. Ai, tem a bugar no piso. Eu falei sem querer, viado. Salvando. Eita, é errado. Três aí. Recua, recua, Zato. Recua, Zato. Tem um na esquerda. Tá no padrão, prof. Não sai mal. Não sai mal. Ruxa, esse tá direito ali, viado. Tem três aqui, três aqui. Ruxa, você é dois. Senhor, pegar a costa aqui. Recuo muito ele, recuo muito. Em cima do container aberto também tem, né? Container laranja aberto. Tá lá. Dá pra deitar. Tá só de coquinho ele. Tem um na esquerda. Caralho, tomei dele ainda, velho. Tá, não, tá, não, no boco. Parece que ela tava saindo à esquerda. Calma, meu Deus. Pusca, doente do chat, vem. Bora à esquerda, Fak, vem. Decapa nisso, Fak. Fica como estrela. Mas só aqui, Z. Time! Porra! Tem um. Óbvio, MP parede, cara. MP parede, cara. MP parede. Passou um. Passou dois. Passou três, velho. Passou três, três. Os dois comigo abalam os dois, viado. E um vindo no meio, um vindo no meio. Cuidado no meio, cuidado no meio. Porra, também, que foi no caso errado. É, mano, parou. Já era, entendeu? Puta pinadeira da desgraça. Eles querem me parar. Vai jogar, vai puxar junto. Já era. Vai tirar, velho. Não é nada. É só uma esquerda, tem uma esquerda, velho. Não é nada. 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 O giro. Caralho, viado. Que só voz. Tem um no meio aqui, já marcando. Costa, costa de vocês. Pode. 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 Caralho, vai. Que nem vento, filho. Puxa, filho. Ah, mano. Olha esse cara que eu tomei, filho. O sangue direita aqui, eu o sangue direita, o sangue direita. O sangue direita aqui. O sangue direita aqui, eu tinha pessoa em direito. Jintai, pode sair, né Miterson? какие preté! Ok, DT? Um, DT 1, DT 1, DT 1, DT 1! DT 2? DT 2! Apo, Effdy. stay... No meio. Começando no meio. Agora ó... Oiale ou... Está ali que... sério, ele estou smo devotos eu. Avançado no meio? Avançado. Tem reparador, Cêxto? 161. Tem 171 já, pega. Tem operando em mim. Viado, tem 177 já. Dá pra pular, se quiser. É três aí. Entrou, entrou, entrou no quarto. Todou comigo aqui, um. Vai vir à esquerda, vir à esquerda. Bora, 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 bora. Tá animando ainda, viado. Faz dois no quarto. Pegando, pegando costa, pegando costa. Tem dor dentro, dois dentro. Uma bala das costas. Fazer jogo, viado. Fazer jogo, viado. Tem a tropa do paramilha lá. Eu que tomo, viado. É incrível, viado. Vai tomar no cu. Tô salvando. Eu sempre sou premiado. Tô vindo por cima aqui. Três esquerda. Pronto. Tem mais aí, velho. Tem um vindo por aqui, Cêxto. Muito obrigado. Tá vindo costa, já. Show, show, show. Porra, só... Cara, eu sou premiado sempre, viado. Pra fazer só W. Vem, vem, vem. Tem um embaixo já, pá. Dois capos em um. Dois capos em um. Boa. Vai, vai, vai. Descendo, descendo. Três capos esse aí. Caralho, viado. Cê tá jogando no game. Tô falando, viado. Eu tomei ok de novo. Trezentos capos. Eles querem me... Ó, eu tomei um capo. Toma. Me os atingindo, tá jogando no game. Tipo tem um fecha aqui? Um porra, na esquerda vai embora, ferram eu, então, faço. Rodei, rodei, rodeiii. Termina, basta, pegou os refesos que rodaram aqui. Tem 12 abaixo aqui comigo. Vai, vai, vai!" Decapa ali comigo, boa. Dou causta aí comigo. Decapa em 2x. Decapa ali bombers dos doisx. O saque não na at�a também. Eu tá pir tumbada. Caralho, deu só o globo. Show, 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 coxa, faq, coxa, faq, coxa, faq. Boa sorte aí. O anel vem um. Um bala, um bala. Tem um comigo! Dois, cê guarda. De capa em dois. Deitei um. De capa no outro. Uma bala comigo. Uma bala, uma bala, uma bala desse aqui. Uma bala, uma bala. Tomiado, tomiado. Caralho, ia. Eu que te vou fazer. Boa. Triple kill. G-N-A-K-Supreme. São na esquerda. Caralho, esses caras todos da hora tem essa miséria aí, né, velho? 161. Vou lançar mais uns caras. Eita, tem um mirando em mim já. Beleza, ô. Encostou aí, Osado. Gelo, 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 gelo. Deu B1, Osado. Bora, 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 bora. É o Doutor Xavier aqui. Salvando meu kill já. Salvaram muito. Ruxando você só.: caminou em G1. Ruxando aí, eu não tem proteão. Ruxando aí,日. Alter de L1. Cem Kirk ali-3 Skills atto E7-3uju 009-13�� com o outro. veterans atdevair. Desano Xterium, não temιά. Tatro te prendre aí. Quero ficar mais um kill. Gör Vai nurses thanạt com o Wubner. Que Danchez h помощique não ganhou por uma chance. É o seuoplesque não ganhou. Tem um meia. Um, dois na caixa do meia. Tem um na esquerzinha até mesmo. É o suporte na esqueleto. Acho que tá vindo baixo, acho que tá vindo baixo. Tô marcando aqui, tô marcando. Pode ficar aí. O leite de danificado. Tá ruxando aí. Ah, já tomei coquinho aqui. Arrasando, meu Deus do céu. Três, meu peço. Tocou caminhão. Caralho, saca pro outro. Desenho, velho. Deu, deu. Tô falando, então. Direita, direita comigo. Deu uma babal, sai. Caralho, amém que cê acha que o pai? Ah, vem muraios. São esquerda. Ninguém quer. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim, tem sim, sim. Tem sim, tem sim. Ruxa, ruxa. Ruxa. Tem um costado aqui no gelo, dá. Costado no gel comigo. Quer pegar ele? Faça a escala. Vai, vai. Quer, Fuck? Vai, eu cá, o geral, cá, o geral. Tem um B1. Tá meado, deu uma babal, Fuck. Boa. Não veio outro. Boa, só mais um. Acabando com esse cara. Costa, costa, Fuck. Boa. Tá com o nosso, troco. Tá comigo. Eu quero ser um pesado de matar um meu deus Tá avançando de novo Cabe um, cabe dois Que isso sim Tem um dano cover, por causa do God Vou esquecer, são 80? Que isso sem nada Sensibilidade Eu falei, só precisava matar um Rolou os dois Falei, só precisava matar um Pra tirar essa zica lá que desgraça Tava na hora homem Eu tava quase mexendo na live já Sai da cabeça com a outra, foi foda Aí ó Aí ó Ativou, ativou Ativou o Ash Parameira meio velho Falei na base pra me mover aí Se show Passaram direita Caralho Passaram fundo direita Encostando meio Subiu É, subiu Estou em cima Falei na direita Já vem Caralho, olha os dois deles Sinistra, os dois encostaram Pra mim 161, 161 Caralho Quero pegar isso Olha isso, Thiago Dei dois rebobos Dei dois rebobos Eu sabia que tinha um, tá ligado? Aí eu falei, vamos aumentar e não deu a cara Aí eu pulei e saí dentro Acordei os dois no mesmo lugar Deu o B8, seixo Boa sorte Deu o B8, seixo Deu o B8, seixo Escale, 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 escale Escale, escale, escale Não tem, não tem Já gastei Caralho Só finaliza aqui então Eita, maluco Cara, deu sorte Não deu delay, viado Salva daqui, salva daqui Os três aqui, os três aqui no meu pé Caralho, gente O cara não pega delay outro não Meu Deus do céu Focou no de trás, velho Focou no de trás, velho Focou no de trás, velho Caralho, tava os dois com a mira paradinha, velho 180, não marcar Dá a biblioteca Deita aí Boa Parei, mira Passou pra salvar, 170 Ai, tem a mira filha 170, Zé, de montagem Cai ele Não tem Carregou agora Um só De colocar a sua apresenta Não vou te carregar Suporte passando direito, suporte passando direito Casa azul Tem esquerda ainda? Não, né, pai Não sei Não sei Eu vi um voltando, não vi outro não Tá abrindo, fui direito, suporte Fui direita Ficou o outro da esquerda aqui Já sei tentou Ah, espera Joga naqu, joga naqu o mt Tô preocupando na mira Tem o b1, cê acha? Caralho, pia Três aqui, três com nós Caralho, que coisa põe Tem um para o mira na nossa base Dona no skip em Dona no skip em um que tira o mt7 Sabe comigo não Boa Skip Tentei Tô no timão Fala Cezada, gostou? Caralho Ai ator que bom O Victor, pode não Obrigado pelo super chat aí, tamo junto Tamo junto, sejam bem-vindos na live É nóis, boa noite pra tudo aí Já é Souza, vou até lá O cara vai tá sobrando subir aqui chat, se liga Ou não Passou direita eu acho Ah não, fuck Jogo com vocês aí Cuidado Tem escalada Puxando direita Comigo Pulou Equale Não, só vem um É três, é três Eu consegui, Victor Pulou direita Três, três, cara Tem um aí, tem um aí Tem uma esquerda, tem uma esquerda Tem um aí, entra Fiz o escalip Tapa de 101 Deitei dois Boa Direita, vindo costa Deitei Último comigo Acertei teta, acertei teta Tapa, tapa Você que? Tá aqui Opa Opa